Olha, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia lança hoje um pacote de valorização da Guarda Civil Municipal. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente pra contar, né? Entre os muitos serviços vão ser feitos hoje, vão ser feitas entregas de novas viaturas, né, Pathy? Exatamente, Manon. A gente já tá aqui, olha só, com elas. Serão 20 viaturas entregues. A gente tá aqui no Centro Administrativo de Aparecida de Goiânia. E essa entrega faz parte desse pacote de valorização da Guarda Civil Metropolitana. Pra falar com a gente sobre esse assunto, eu tô aqui com o secretário de Segurança Pública de Aparecida, Tales de Castro. Bom dia pro senhor. Conta pra gente a importância da entrega dessas viaturas e das outras ações que também serão anunciadas agora pra gente, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores da Record. Olha, Aparecida na cidade tem crescido muito economicamente, populacionalmente, e as políticas públicas precisam acompanhar esse crescimento. Por isso, o prefeito Vilmar Mariano, com toda a sua atenção pro município de Aparecida, garantiu a alocação das 20 novas viaturas, porque sabe que a segurança pública precisa ser um direito de toda a população do município. Então, além das novas viaturas, o prefeito vai sancionar hoje uma lei que garante uma jornada especial para a Guarda Municipal e também vai dar autorização para a construção do novo quartel da Guarda e de um prédio específico para a Patrulha Maria da Penha, que aqui em Aparecida a gente chama de Patrulha Mulher Mais Protegida. Além disso, o prefeito vai anunciar a promoção dos guardas para a Inspetor 1, 2 e 3, os guardas que já têm esse direito há alguns anos. O prefeito liberou, depois de toda uma análise processual, essas promoções serão assinadas hoje e faz parte de um pacote de benefícios onde busca valorizar a carreira, valorizar os salários, valorizar essa guarda que tem feito um trabalho fundamental para garantir a segurança do nosso município de Aparecida. Essas viaturas já estão prontas para ir para a rua? Estão prontas. A partir desse exato momento, elas já estarão fazendo ronda, guardando todo o nosso patrimônio público, unidades de saúde, escolas, parques, praças, presença nos bairros, fazendo operações junto com as outras forças de segurança em relação a distribuidoras, locais irregulares, garantindo que a população possa ter, de fato, uma guarda presente, uma guarda mais próxima, uma guarda que cuida da nossa população aparecidense. Essa estrutura física anunciada já tem um prazo para ficar pronta para começar a obra? Com o quê? Olha, juntamente com a bancada de deputados federais, deputados estaduais, senadores, a gente fez toda uma articulação para garantir as emendas parlamentares que, com a contrapartida do município, vai possibilitar essas duas grandes obras, que é a construção do novo quartel e do prédio Patrulha Maria da Penha. Nesse momento, o prefeito vai assinar o autorismo para a elaboração dos projetos. Tem todo um procedimento interno junto à gestão, procuradoria, equipe de engenheiros, arquitetos, mas a nossa expectativa é que, a partir do início do ano que vem, essas obras já irão começar para que a gente possa, de fato, ter centrais de operação que garanta uma qualidade maior no serviço da Guarda Municipal. Além disso, é uma coisa que o prefeito vai anunciar também importante, que vai ser a revisão do plano de carreira da Guarda Municipal, onde a gente vai garantir, de fato, uma carreira mais estruturada para que o guarda possa ter melhores condições de trabalho, pensando na sua rotina enquanto guarda servidor do município de Aparecida. Muito obrigada pelas informações. Bom dia para o senhor. Está aí, Manu, um pacote de ações para a valorização da Guarda Civil Metropolitana e a gente reforça para a população que precisou de ajuda. É só acionar a GCM, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás no Ar.